Música Convido também o mestre em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciado em Letras e especialista em gênero e sexualidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É professor das redes Municipal e Estadual do Rio de Janeiro e pesquisador ativista do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Nossa aí, querido, Benjamin Braga. Bom dia a todos e todas. Eu não sei se todas as pessoas já estavam aqui quando a Verônica falou nossos nomes, mas eu me chamo Benjamin. Quero agradecer primeiramente a Maria Aparecida, a Fátima Lima também pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Já tinha vindo a Campinas uma vez, mas há muito tempo atrás, e não tinha dimensão do tamanho da cidade, das distâncias. E me surpreendi com o tamanho da universidade também. É um prazer poder estar conhecendo a Unicamp, que eu não conhecia ainda. Eu sou um pouco tímido, então, mesmo dando aula já há tantos anos, mas não perdi a timidez. Eu acho que sempre me parece, quando eu venho fazer alguma fala, parece que é o primeiro dia em sala de aula que eu estou conhecendo meus alunos e minhas alunas. Então, como às vezes um bom violeiro, eu me seguro atrás da minha viola, que é o meu caderninho, o meu bloquinho de anotações, e vou seguindo por aqui. Bom, a minha trajetória, a minha narrativa, muitas vezes se confunde também com a da Mara, e com o de outras pessoas trans. Eu acho que, às vezes, eu evito de falar um pouco dessa minha trajetória, dessa saída do armário, porque eu acho que, na verdade, quando eu escrevo e quando eu falo, ela já perpassa, ela já vai aparecer aí. Eu acho que, às vezes, eu não preciso ser tão explícito. Eu vou focar um pouquinho na despaturalização mesmo, falar um pouquinho mais sobre a população transmasculina e homens trans, que é a comunidade que eu vivencio mais de perto, e um pouquinho sobre as nossas demandas, as nossas dificuldades no dia a dia, que é uma luta todos os dias. A gente luta também, a gente está lutando para existir, para ter os nossos nomes respeitados, os nossos pronomes respeitados, em todos os espaços, não só no ambiente familiar, mas em todos os outros espaços sociais, por onde a gente circula. Então, eu vou fazendo aqui uma leitura, e em alguns momentos, eventualmente, eu interrompo, faço algum outro comentário que eu acho relevante, importante. E depois, obviamente, a gente vai abrir para o debate, para perguntas, e, por favor, façam perguntas e façam comentários. A disputa entre o saber-poder médico e jurídico, que, enquanto decidem e reiteram suas verdades sobre o que é legítimo para o outro, a outra pratica uma violência institucional de quem fecha os olhos e cobre os ouvidos, impedindo a outra lhe dizer quem é e o que, de fato, deseja. A fixação pelo controle de comportamentos dos corpos, de comportamentos de corpos e das subjetividades de nós, pessoas trans, demonstra um claro fascismo das práticas médicas e também PCI. A justiça brasileira, por sua vez, em uma nítida disputa de poderes, e ainda dependente do discurso médico, raramente nos concede, por exemplo, retificações de nomes e de gênero, quando ainda não realizamos todas as etapas exigidas pelo processo médico transexualizador para nos tornarmos, então, cidadãos e cidadãs de direito. A invenção médica da transexualidade, como bem a Mara apontou, suas ofertas cirúrgicas e de reposições hormonais apontam, ou melhor, prometem salvação e felicidade. Essas promessas fazem parte dessa prática fascista de controle dos corpos, das sexualidades e dos nossos desejos. Essas práticas são de uma perversidade ímpar e as subjetividades são exploradas. Há uma tentativa, muitas vezes, infelizmente, de sucesso em se buscar e moldar uma pessoa trans verdadeira. Esta é a maior mutilação que se faz a nós, pessoas trans. Ao contrário do que alguns ou algumas profissionais da área da saúde que são contra a dita transição médica, por considerarem algumas cirurgias plásticas, por exemplo, como a mamoplastia masculinizadora, que é a cirurgia que algumas pessoas transmasculinas e homens trans recorrem, que é a masculinização. Ela tem vulgarmente, chama-se de mastectomia bilateral, mas, na verdade, o nome correto seria mamoplastia masculinizadora, porque há uma reconstrução do peitoral com contornos masculinos. Seria retirada, então, das mamas ou intrusos. E a construção de um peitoral masculino, como uma prática mutiladora, eu discordo totalmente, eu não sinto que eu tenha um corpo mutilado, muito pelo contrário. Sinto dono, me sinto dono do meu próprio corpo. Eu acho lindo, eu admiro, eu me sinto confortável. Tenho certeza, me sinto também um felizardo, mas tenho certeza também que sou um privilegiado, porque eu pude ter acesso a essa cirurgia, enquanto diversas outras pessoas só podem sonhar, só permanecer no desejo, e, na verdade, acabam machucando os seus corpos. No caso dos homens trans e pessoas transmasculinas, ao usarem faixas compressoras ou coletes compressoras, por horas seguidas, isso prejudica a respiração, sentem dores fortes na coluna. É muito complicado, é muito dolorido esse processo. Enfim, então vamos lá. Desculpe. E pessoas, sim, passei por diversas pessoas ao longo desse processo que me avaliaram para que eu pudesse conquistar esse direito, que é o direito ao meu próprio corpo, de fazer com ele o que eu bem quiser, o que eu bem entender. E esse corpo, ele é meu, e ele é legítimo. E, sim, ele também é desejável. As pessoas trans namoram, a gente se relaciona, nós amamos, somos amados, amadas. O D.N. Spade, que é um homem trans ativista, uma pessoa trans ativista, norte-americano, pesquisador, advogado, em um artigo dele denominado Mutilating Gender, ou Mutilando Gênero, ele aponta as práticas médicas de serem mutiladoras. Ele não usa fascistas, mas ele chama de mutiladoras. Pois elas eliminam e acabam tolindo as nossas subjetividades. Eu gosto muito da ideia também, e essa foi uma proposta que eu fiz, inclusive na minha dissertação de mestrado, de adotar de nós, pessoas trans, nos reapropriarmos do verbo mutilar ou do substantivo, enfim, algo que tenha a ver com qualquer coisa que seja próxima à mutilação, e darmos a ela um outro significado, um outro sentido. na verdade, eu acredito que muitos de nós, muitos e muitas, nós somos os mutiladores de gênero. Não somos mutilados, não temos corpos mutilados. Nossos corpos, novamente, eu repito, são legítimos. Então, quando eu circulo em diversos espaços, eu vim para cá, por exemplo, e chegar no aeroporto, no balcão do aeroporto, entregar a minha identidade, e eu não retifiquei meu nome ainda e nem pretendo retificar meu gênero. Então, chegar no balcão e colocar ali minha identidade e esperar a pessoa olhar de volta, já foi difícil, já foi complicado, hoje em dia, eu já até me divirto com esse tipo de situação, porque é isso, eu estou mostrando ali para aquela pessoa que quem mutila o gênero sou eu, não é ela, e nem outros e outros. Porque eu estou ali, eu estou existindo com esse corpo aqui, com aquele nome, com aquele gênero que aparece naquele papel. Homens trans e pessoas transmasculinas engravidam, abortam, algumas não desejam fazer nenhum tipo de cirurgia, nenhum tipo de intervenção no corpo, não desejam fazer nenhum tipo de reposição hormonal, as pessoas usam, principalmente nos programas transexualizadores, os profissionais da área da saúde, eles vão usar, em vez de reposição hormonal, eles vão usar hormonioterapia. eu, por exemplo, eu não faço terapia com hormônios, eu faço terapia com a minha psicóloga, eu vou lá, conto da minha vivência, ali sim, eu faço uma psicoterapia, mas quando eu vou acessar o SUS, o Serviço Único de Saúde, para conseguir hormônios, eu não faço nenhuma terapia hormonal, eu faço uma reposição hormonal, porque uma vez que eu me identifique como homem trans, politicamente, e eu posso me identificar como homem, somente homem, assim como outras pessoas trans vão se identificar, logo, eu não faço uma terapia, eu faço uma reposição. Mulheres cis fazem reposição hormonal, homens cisgêneros, como a Mara explicou, o termo cis, também fazem reposição hormonal, então, por que é que homens trans e pessoas trans masculinas fariam hormonioterapia? Mais uma vez, é para colocar a gente em um outro lugar. Então, somos nós que afirmamos o que desejamos e o que queremos, independentemente de todos esses dispositivos hoje apostos para nós acessarmos. Claro que não todos, mas para muitos acessarem. As práticas médicas têm ou acreditam ter a solução para os problemas de gênero. insistem nas ofertas de uma vida padronizada, moldada e normativa. Sim, porque a busca desenfreada por um transexual verdadeiro, uma pessoa trans verdadeira, é essa. Você vai lá, você diz aquilo que eles querem ouvir, como a Mara mesmo mencionou anteriormente, e se você tiver dentro desses moldes todos, se você aparentar, no caso de uma pessoa transmasculina ou um homem trans como eu, se você se veste com roupas tidas como masculina, tem os cabelos bem cortados, unhas bem aparadas, não usa acessórios, enfim, se você segue todo um estereótipo, toda uma expectativa de como um homem deve se comportar na nossa sociedade, você sim é um candidato promissor e apto a fazer parte daquele programa, então, eles te autorizam, olha só, eles fazem esse, é quase um ato benéfico, beneficente para você e você pode, então, acessar todos aqueles dispositivos ali presentes. Se uma pessoa transmasculina ou um homem trans não pode tomar hormônios por motivos de saúde diversos, por exemplo, ele ou ela, essa pessoa trans, deixaria de ser contemplado pelo Serviço Único de Saúde e também acessar outros serviços privados de saúde, essa pessoa não seria, então, mais acolhida? Não seria mais curável? Porque essa é a cura. Quando você consegue, você é um vitorioso, uma vitoriosa, quando você consegue entrar em um programa transexualizador, seja pelo SUS ou se você consegue acessar outros profissionais de saúde em serviços privados e segue o seu processo de transição ou de subversão corporal, como você preferir chamar, você, então, está curado, você sai dali, você é reconhecido, seu papel é carimbado como transexual verdadeiro. Então, você sai dali curado. Bom, e se você não consegue fazer aquilo ali, se você não pode acessar algum daqueles dispositivos ou se simplesmente você não quer acessar esses dispositivos? E aí? O que acontece com essa pessoa? Porque, como a Mara mesmo colocou? Então, se você não quer participar de um tipo de programa transexualizador como esse, não quer acessar nenhum tipo de transformação corporal, como é que você vai conseguir ser reconhecido como um cidadão ou uma cidadã de direito? Porque a justiça continua impedindo. São poucos os casos ainda, são raros os casos em que a justiça concedeu direito à retificação de nome e gênero em documentos de pessoas trans que não tivessem feito qualquer tipo de intervenção corporal, fosse através de uma reposição hormonal ou cirurgias. E a parentalidade? Pessoas trans, homens trans, pessoas trans masculinas também são pais. Alguns biológicos e outros exercem a parentalidade de outras maneiras, seja através de disseminação artificial, por exemplo, ou adoção. Minha aposta não é na medicalização das nossas subjetividades, mas sim nos afetos e no acolhimento. Independentemente do desejo de uma pessoa trans, seja ele qual for, ele deve ser acolhido e ele deve ser respeitado. Existem diversas alternativas, por exemplo, para a masculinização corporal de nós, pessoas trans masculinas e homens trans. Se você não quiser, por exemplo, fazer nenhum tipo de reposição hormonal, você pode contar, e isso, inclusive, alguns programas transexualizadores não incluem suas equipes, mas você poderia contar com educadores físicos, você pode masculinizar o seu corpo. a gente tem exemplos de diversas mulheres cis, mulheres biológicas com corpos masculinizados, atletas olímpicas, por exemplo, nadadoras, através também de suplementos vitamínicos, uma dieta balanceada, enfim, existem vários outros dispositivos, vários outros recursos que você pode utilizar, fonaudiólogos e fonaudiólogas, por exemplo, para trabalharem a voz. Então, a minha preocupação, ultimamente, tem sido essa, procurar garantir a todas as pessoas trans que quiserem fazer uso de algum ou precisarem, necessitarem de fazer uso de algum dispositivo, que esse dispositivo esteja ao dispor dessa pessoa, que ela consiga acessar, de fato, esses dispositivos, para que elas vivam de maneira, e nós vivamos de maneira mais confortável, que a vida seja mais suave, mais leve, mais divertida, mais amável. Um exemplo que eu até citei também na dissertação foi um livro de um autor trans chamado Tristan Sky, também é um norte-americano, não tem tradução ainda para o português, ele escreveu esse livro com a esposa dele, chama-se Cecil Sky, ela é uma personal trainer, então, juntos, eles trabalharam bastante, pesquisaram muito, e nesse livro eles vão explicando, eles fazem um passo a passo, explicando que tipo de dieta a pessoa pode fazer, os exercícios físicos que pode se fazer, enfim, vão dando dicas responsáveis de como, por exemplo, masculinizar o corpo. Então, é um livro bem interessante, e aqui no Brasil eu não encontrei ainda nada parecido, ninguém ainda escreveu algo do tipo, mas seria muito importante que isso tivesse, que fosse traduzido, inclusive, e que fosse colocado e apresentado nos serviços de unidade básica de saúde, dentro dos programas transexualizadores. Eu pretendo, inclusive, agora, como conselheiro, eu fui eleito agora conselheiro do Conselho LGBT no Rio de Janeiro e eu espero, junto com os meus companheiros e colegas, levar, porque essa, com certeza, é também uma demanda não só minha, mas de vários outros colegas, levar isso adiante. Por fim, acredito que diversas pessoas trans possam colaborar e elaborar junto a outras pessoas, cisgêneras ou não, pessoas, seres humanos, profissionais da área de saúde, principalmente, do cuidado em saúde e também outras práticas como educacionais e, juntas, encontrarmos aí maneiras, como eu falei ainda agora, maneiras mais suáveis, mais fáceis da gente viver em sociedade, da gente viver em harmonia, porque, com certeza, o preconceito, esse ódio que está aí presente nas nossas vidas, nas vidas de todos e todas nós. Não é saudável, não faz bem a ninguém, não somos somente nós que sofremos. Toda a nossa sociedade, acho que a gente está vivendo vidas mais sofríveis, mas estamos cada vez mais individualistas, mais fechados, mais dentro do nosso mundinho, ali do nosso universo, não se abrindo, não tendo escuta, não tendo um olhar, um olhar mais, um olhar mais diferenciado, um olhar mais doce, a gente está muito olhando aqui, né? e a gente precisa ampliar a escuta, principalmente a nossa escuta e exercitar o nosso olhar, olhar para o outro como a gente olha para a gente, para nós mesmos e nós mesmas. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada.